E entrega o seu pronunciamento. Deputado Paulo Foleto, um minuto. Presidente, eu quando conduzi a sessão ontem na presidência, tive a oportunidade de no grande expediente ver duas belas falas. O deputado Jorge Boeira de Santa Catarina e o deputado Carlos Bizerra do Mato Grosso. Uma reflexão apartidária, lógica, sobre a situação do país, do Brasil, futuro, futuro da juventude, futuro da educação, futuro da saúde. Nós, o Valor Econômico de ontem, também trouxe uma reportagem mostrando que nós importamos mais insumos do que a indústria de transformação vendeu. Faça uma reflexão. Indústria em má situação, saúde em frangalhos, educação profissionalizante, não atingindo o nível de profissionalismo necessário. Temos eleições esse ano, que nós precisamos de uma reflexão de todos os parlamentares. Quem vai apresentar alguma condição para esse país resgatar a juventude para participar da política e para melhorar a vida do cidadão brasileiro? Eleições esse ano têm que ser com programação para melhorar a vida do cidadão brasileiro? Controle do vento.